Veio a mim a palavra do Senhor e me mandou descer E a casa do oleiro, pois ele tinha algo a me dizer E ali tinha detalhes que eu precisava ver E pude ver como o oleiro trabalhava com o vaso sobre as rodas De repente acontece algo que me afavora Quando nas mãos do oleiro o vaso se quebrou E quando eu dei por mim, o oleiro já havia pego os pedaços Amassado e juntado todo o barro E um vaso novo ele formou E disse-me o Senhor, não poderei fazer assim com vós, ó casa de Israel Como um barro nas mãos do oleiro, assim sois vós Olha! Eu quebro, amasso, eu faço e desfaço O vaso é meu, o domínio é meu, o oleiro sou eu E não adianta querer contender Porventura diria o barro, ao oleiro como fazer Porquanto na tua vida e da tua família O controle já é meu Eu vou quebrar o vaso velho e vou fazer O vaso novo, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou quebrar o vaso velho e vou fazer O vaso novo, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou quebrar o vaso velho e vou fazer O vaso novo, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou quebrar o vaso velho e vou fazer O vaso novo, eu vou, eu vou, eu vou Vou desmanchar ele todinho e refazê-lo com muito carinho Depois moldá-lo para encher do meu poder Vou desmanchar ele todinho e refazê-lo com muito carinho Depois moldá-lo para encher do meu poder Eu vou encher, eu vou encher Eu vou encher, mas é de poder